Né, Pri? Boa tarde, seja bem-vinda aqui mais uma vez no Vitor de Vista, tá? Boa tarde, Marca, tudo bem. Você viu que o anão não se candidataria pra síndico, né? Mas ele deu uma resumida bem legal. Eu acho que o bom humor dele ajudaria. O bom humor dele, acho que seria importante ali pra, né, resolver algumas situações, alguns conflitos, né, Pri? O bom humor sempre é necessário, né? Sim, sim. E quem assume a função de síndico, precisa ter esse jogo de cintura. É, normalmente já é uma pessoa altruísta, né? Porque ela já vai ali pra cuidar do bem comum, da coletividade. Não é só dele. Não é só dele. Então, já, e ter bom humor é fundamental. Faz diferença, né? Faz diferença. Bom humor e jogo de cintura. Jogo de cintura. É por aí que a gente começa, dona Dica, então, pra quem foi eleito síndico e, de repente, né, a primeira experiência, jogo de cintura, uma malemolência ali pra saber lidar com os vizinhos. É a primeira dica, a gente pode se dizer assim? É a primeira dica. Fui eleito síndico. E agora, por onde que eu começo? A primeira coisa que eu falo pros meus novatos, pros meus síndicos novatos, pegue a convenção e o regulamento do seu condomínio, se atualize aí das decisões, das atas anteriores, pra você minimamente estar atento às regras do condomínio. Qual que é a função do síndico? A função do síndico é representar esse condomínio, representar ativa e passivamente, que nós falamos. Ou seja, tanto contra algum condomínio, né, ou alguém, como a favor do condomínio, defendendo o condomínio. E representar ali toda a coletividade. E é muito importante ressaltar que o síndico, ele vai atuar ali sobre as áreas comuns. Ele não vai meter a colher em briguinha de vizinho. Já em briga de marido e mulher, sim. Ah, é? É. Se o síndico tomar ciência de uma violência doméstica, ele precisa notificar as autoridades. Agora uma briga de vizinho, por exemplo? Agora, ai, o vizinho que tá ali com um salto, só tá atrapalhando o meu apartamento. Então, olha, você tem que se entender com o seu vizinho, porque daí já é um outro direito. Mas, virei síndico. Conhece o seu regulamento. Veja se as manutenções obrigatórias do seu condomínio estão em dia. Então, vamos começar. A primeira dica é você ter aquele jogo de cintura. A segunda dica é você pegar o manual ali, né? A convenção. A convenção do seu... Regulamento. É, o regulamento. E dar uma lida pra você entender como que funcionam as coisas ali dentro, né? Como que são geridas. Sim. Aí, depois, você vai... Ver as manutenções obrigatórias. As manutenções... Seria o quê, Pri? As obrigatórias são se o seu certificado de bombeiro está em dia, se os laudos, se você tem funcionários, se os laudos de PCMCO, LTCAT, estão em dia, que são laudos do departamento pessoal. Mas verifique se isso está em dia. Peça certidões negativas do seu condomínio, porque você está assumindo. Sim. Você está assumindo aquele condomínio. Está assumindo a bronca, então... Então, essa é a parte da documentação. E buscar uma boa assessoria. Isso que é perguntado. Aí, como que entra? A ASA entra de que maneira contribuindo com esse síndico? Hoje, o meu síndico novo, virei síndico e agora. Tudo isso que eu estou te falando vai estar no aplicativo. A convenção, as manutenções, os laudos de LTCAT, já está tudo organizado no aplicativo dele. Ele não precisa sair buscando essas informações, porque a gente já se organiza, porque o síndico é um cargo eletivo, que ele vai mudar daqui a dois anos. Tem síndicos que ficam aí por décadas, mas outros não. Então, o que nós pensamos? Eu preciso organizar este condomínio para que essa sequência de mandatos seja da forma mais tranquila possível, e que esse síndico novo tenha todas as informações que ele precise em um lugar só. Então, a gente organiza tudo isso. para que ele... Olha, no nosso aplicativo, por exemplo, tem as manutenções. A caixa d'água foi feita em abril, eu tenho que fazer agora em abril. O extintor foi feito em... Nossa, é muito prático. Então, é isso. É você estar bem assessorado, bem orientado, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos. É, que passa muito dificuldade. Então, assim, a gente já dá essa dica para que ele se organize, né? Se organize por quê? Porque a partir do momento que ele assume esse condomínio, ele assume as responsabilidades como o responsável legal desse condomínio. E de quanto tempo que eles são? Depende. Tem condomínios que é anual, que daí prevê a convenção do condomínio, e tem condomínios que são bienal, que é de dois em dois anos. O Código Civil fala que pode ser até dois anos, mas o Código Civil não fala que não tem limite para ser relegente. Então, tem síndicos que estão há 20 anos no cargo, 15 anos no cargo. Não, existem os síndicos profissionais também, que fazem lá aquele trabalho profissional, que todo mundo gosta, e que daí ficam aí por anos e anos no condomínio. Tem uma telespectadora, como que é o nome dela? A Neuza está perguntando assim, se lá na Asa Condomínios vocês dão cursos, vocês ajudam na formação de um síndico. Sim, sim. Quando o nosso síndico entra, a gente dá uma assessoria toda especial para ele, né? Mas estamos aí com esse projeto de fazermos cursos, inclusive junto com o sindicato, né? Então, nós damos esses cursos, essas assessorias para esses síndicos que precisam. Só procurar a gente, que a gente dá essa mão, essa ajuda para vocês. Aqui embaixo, está vendo, gente? Aqui no nosso GC, Asa Condomínios, assessoria e condomínios, aí o Instagram também. Entre em contato, caso você queira entrar nesse universo de síndico, vai lá bater um papo capri, né? Conhecer como que funciona, quais são os desafios, os seus deveres enquanto síndico. E quem sabe, né? Você também se tornar um síndico profissional. Por que não, né? Está aí, ó. Asa Condomínio. Na próxima semana, a Pri volta para falar com a gente. Isso aí. É legal, até lembra que veio a... Eu gosto de cuidar de condomínio, de síndico e de condomínio. Ainda bem que existe quem gosta, né? Não. Ainda bem, né? Cada um com a sua área mesmo, né? Com a sua profissão, né? Graças a Deus. E a Pri é uma excelente profissional. Há quanto tempo? A Asa está de aniversário esse mês também, né? Mês que vem fazemos 34 anos. Gente, 30 anos. Vamos comemorar aqui. Opa! A gente adora festa. Vamos comemorar. Obrigada, tá? Pela confiança. E bom trabalho para você, toda a equipe da Asa Condomínios, que eu sei que está com a TV lá ligada. Beijo para as meninas. Quem que está lá? Quem que é a sua equipe lá? Olha, um beijo para eles. Vamos mandar? Vamos lá. Para a Estela, que é a minha inspeção. Para a Marilyn, que é da contabilidade. Para a Luciane, que é da contabilidade também. Para a Rose, que é o meu atendimento aos clientes. E para a Branda, que também faz o atendimento aos meus síndicos. Para o Matheus, que é meu financeiro. Olha o que é grande. Para a Tati, que é minha lançamento. Ela faz todo o lançamento das despesas. Para a Angélica, que é minha departamento pessoal. Um abraço para toda a equipe, então, da Asa Condomínios. Vou lá com ele. Faltou dois? Faltou dois. Fala, senão você vai levar puxão de orelha. Fala. Bom, para o meu marido, o Pab, que trabalha lá comigo. E para o Elcio, que é o meu comercial. Tem que falar todo mundo, senão vai levar puxão de orelha. Pri, muito obrigada pela sua participação. Sempre um prazer ter você aqui, tá? Até uma próxima. Obrigada. Um beijo para você.